A CIDADE NO BRASIL Porque dizer que o trabalhador tem a mesma condição negocial do que o seu empregador Que ele pode retirar o bem de subsistência que ele tem, que é o emprego Isso é de uma perversidade E ninguém pratica um vínculo pensando que vai ser abandonado Porque senão não praticava Você pode chamar o corrupto de burro, menos de burro Se não entendeu, eu vou desenhar Dizer que a igualdade negocial é voltar o tempo anterior da Revolução Industrial E todas essas regras que se quer aplicar para crimes de corrupção Valerão para todos os crimes E aí terá mais uma situação O contrato indecente, aliás, o contrato intermitente Essa legislação brasileira que atrapalha o crescimento Essa legislação brasileira que precisa ser destruída E eu aproveito esse momento e digo que o Brasil precisa de uma nova Constituição E esse Congresso tem o desejo de enfrentar esses tempos difíceis O Brasil não é para perseguir isso Sejamos inocentes a ponto de imaginar que no Brasil tudo será diferente Isso é reforma ou isso é reforma? Como a gente costuma achar que a democracia é um saco Ela cansa Ela nos tira a nossa dor Com o maior amor pela defesa do Estado de Direito Democrático E pelo amor às liberdades públicas Muitíssimo obrigado Sejamos felizes Várias reformas vêm sendo tratadas Uma reforma política Uma reforma previdenciária Reforma, inclusive, no âmbito do judiciário Isso tudo passa pelo direito Isso tudo passa pela advocacia Os advogados têm um papel histórico e relevante Na defesa das instituições democráticas Na defesa da nossa Constituição Na defesa das liberdades Na salvaguarda do povo E na defesa dos interesses soberanos de nossa gente E evidentemente não existe desenvolvimento Sem haver regras Sem haver segurança jurídica E sem haver liberdade Daí a importância desse tema Nesse centésimo e septuagésimo quarto aniversário Do Instituto dos Advogados do Brasil Debatendo nesse momento O importante de crise econômica De crise política no país A necessidade do direito Para o desenvolvimento da nação É pelo direito que nós vamos encontrar saídas Não adianta Não será pelas armas A saída das armas nem deu certo Foi um atraso seguinte no Brasil Nós temos que sair com a lei Com o direito Com a liberdade Com a inteligência E é isso que os pessoas se querem E o que aconteceu De 88 minutos Como vivemos hoje Que tempos vivemos hoje Que não são Ostefilos como eram nessa ditadura Sem habeas corpus Sem garantias De cidadania De garantia de não ser preso Garantia de não sofrer ilegalidades De não ser desrespeitados Os direitos e as garantias Que devem ter todo cidadão Nós hoje Em tempos obscuros Igualmente obscuros E esse Congresso Tem o dever De enfrentar Esses tempos difíceis O direito significa O reconhecimento do outro Como nós reconhecemos nós mesmos E esse tema do direito Como fator de desenvolvimento Ele casa com o debate Que nós estamos vivendo no Brasil Esse foi um momento muito oportuno Para se resgatar Tanto a história do IAB Como resgatar A nossa jovem democracia Eu acho que é um excelente momento Para se discutir A importância do direito Na melhoria do país Até porque o direito Passa por um momento complicado Nós passamos por um momento De desrespeito A nossa legislação E desrespeito Inclusive as autoridades Que tem o poder E o dever De fazer o direito Sem o jurista Não há possibilidade alguma De existir um Estado Democrático De direito Nós todos aqui Nós temos o compromisso Como juristas De contribuir Para a construção Desse Estado Democrático De direito Da cidadania Reforma Política Tem que ser discutida Tem que ser pautada mesmo Agora se não pode ser feita Também a trânsito de Barrantes Então esse debate Que aconteceu Essa mesa redonda Sobre a reforma política Tenho certeza Que esclareceu Muitas dúvidas Dos espectadores De quem está assistindo A esse congresso Nós estamos lidando Com temas que pela sua natureza Não devem ser decididos Por maiorias Mas devem ser decididos Individualmente Por cada um É fundamental Que essas discussões Primeiro estimulem Pessoas do Brasil todo E colham Ideias e informações Também Aqui Das pessoas da Paraíba E do Nordeste Quando você traz Um congresso Desse porto Dessa envergadura E consegue colocar 2 mil pessoas Interessadas De assistir E ouvir as pessoas Mostra ao público brasileiro As várias correntes Do direito Do Brasil Que João Pessoa E a Paraíba Tem público Para ouvir É uma oportunidade Inclusive De ver grandes nomes Do direito E estar ali pertinho Podendo absorver De tudo o que eles Têm para oferecer Extremamente importante Para mim E ter uma oportunidade Dessa O congresso Aqui na nossa cidade Como o Dr. Teste Já falou A escolha de uma pessoa Ele mesmo é um cidadão Pessoense Honorário Foi muito importante É uma grande oportunidade Os estudantes daqui De uma pessoa Terem esse congresso Engloba tudo A sociedade É o meio Onde a gente vive Aqui a gente está Recebendo muita informação E sai daqui Com o meu ponto de vista Completamente mudado Meu pensamento A gente começa a ver Com outros olhos O jovem advogado Ele tem que olhar Para esse mundo Que é o futuro A advocacia moderna Ela é muito diferente Da advocacia De 30, 40 anos É uma advocacia Que se busca Uma eficiência maior Que os negócios Buscam isso É um amplo debate Bastante interessante De diálogos institucionais Que você passa a ter Que a gente procura abordar Com exemplos Discutindo E acho que as palestras Se completaram É sempre importante Que os institutos Advogados As ordens de advogados A academia em geral Discutam Juntos Os grandes termos Direito brasileiro Direito público Direito privado Uma sociedade como a nossa Que está permanentemente Em transição Sempre sendo construída Chamais totalmente construída Não há crise Há eventualmente falta de imaginação Ou excesso de imaginação Mas a crise constrói É nela que se cria o futuro Foi uma alegria Um privilégio participar Dessa idade Foi tudo feito Com muito carinho Público maravilhoso Duas mil pessoas E como eu brinco com o teste Nós somos empreendedores Porque esse congresso Tem vários significados Não só o tema No papel do juízo Que já falei Mas a questão também Para a Paraíba Toda vez eu vendo o teste Eu sei perguntado Por que Paraíba Por que Paraíba Por que não Paraíba Paraíba faz parte do Brasil Paraíba Vamos ter um berço Cultural Um berço do juízo Impressionante Eu fiquei muito feliz Com a escolha Acho que foi um grande êxito Duas mil pessoas E eu acho que os estudantes Seguramente que vieram A esse congresso Estão sendo bombardeados Estimulados Com novas ideias Então seguramente Eles sairão Para o futuro Eles estão levando Uma sementinha Essa sementinha Ela vai dar frutos Eu estou muito feliz Muito impressionado Primeiro com a estrutura física Aqui do Centro de Convenções João Pessoa Com a quantidade De pessoas De operadores de direito Inscritos E com a qualidade Também dos palestrantes Realmente É um Olha que roda O Brasil todo Toda vez que a gente Consegue encontrar Um evento Tão grande Tão bem estruturado E com tão grandes palestrantes Certamente Esse é um evento Que vem para marcar E fazer história E daqui para frente Vamos precisar Sempre de eventos Eu fico lisonjeado De estar presente No congresso E foi um prazer Participar Desse evento Majestoso E espero que aconteça Várias vezes E mais vezes Aqui na cidade de João Pessoa Então é necessário No meio jurídico nacional Nós discutimos Qual realmente É o papel do direito Na construção Desse Brasil Que queremos E foi isso Que nós fizemos Aqui no congresso Nacional do IAB Com autoridades Como ministros do STF Com ministros do STJ Com presidentes De tribunais regionais Federais Com ex-presidentes Da OAB Com grandes autoridades Que discutiram Qual o papel do direito Na construção De um novo Brasil Muita honra De receber Essa responsabilidade Uma instituição Que tem 174 anos Uma instituição Jurídica Mais antiga Da América Latina Uma instituição Tradicional Com grandes juristas E a gente é incumbido De uma missão Tão importante Que é dar vida Ao primeiro congresso Nacional do IAB Um evento Muito bacana Um evento Que contou Com mais de 2 mil pessoas Um evento Que trouxe E aproximou Diferentes agentes Do setor jurídico Empresas Escritórios de advocacia As autoridades Estudantes E eu acredito Que o resultado final Muito satisfatório Inclusive Superando Nas nossas expectativas Iniciais Então o que nós Estamos fazendo É esse proselitismo De natureza jurídica É provocando Os estudantes Os advogados A pensar o país A pensar o país Sobre a ótica Do direito Porque o direito É um instrumento Que vai levar Todos nós A um Brasil novo É um instrumento Que vai levar E um instrumento Que vai levar Tchau.